Deus me ama Se é por mim nada devo temer Porque hei de duvidar Ele em tudo me pode valer Só nele vou confiar Do mundo já separado estou Foi Jesus quem me separou Com seu sangue precioso me resgatou Nada no mundo jamais poderá Priva-me do seu amor É esse amor que me conduzirá Ao reino do Criador Do mundo já separado estou Foi Jesus quem me separou Com seu sangue precioso me resgatou Para os fiéis não há poder Jesus é seu defensor Sobre a morte eles triunfarão Na volta do seu Senhor Do mundo já separado estou Foi Jesus quem me separou Com seu sangue precioso me resgatou Do mundo já separado estou Foi Jesus quem me separou Com seu sangue precioso me resgatou Az O Eu Em asted Obrigado.